Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca. O vídeo de hoje é muito rápido, apenas para trazer um exercício de paradido aplicado ao ritmo de frevo para comemorar o dia do frevo. E o exercício segue o seu formato padrão até o tempo número 4. No número 4, nós vamos executar paradido simples, começando com a mão direita. Naturalmente, nós vamos inverter a mão no próximo compasso, começando com a mão esquerda e assim sucessivamente. Desta forma, nós vamos trabalhar as duas mãos por igual. E também inserindo o paradido dentro do frevo. Vamos à aplicação. Bom, então é isso pessoal. Conforme eu falei, um vídeo bem rápido, apenas para trazer essa aplicação do paradido simples, juntamente com o frevo, para comemorar o dia do frevo de maneira bem simples, apenas para não deixar passar essa data em branco. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Se você deseja apoiar este canal, aqui na descrição você encontra o link do Apoia-se. Assim você vai estar ajudando o canal a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Se você deseja aprender a tocar baião, forró e chachado de maneira gradativa, sistematizada e musical, também na descrição você encontra o link do Baião Básico em 30 dias, meu primeiro e-book voltado ao ritmo de baião, forró e chachado. Então é isso. Um grande abraço e Deus abençoe. Amém. Amém.